Oi, gente! Oi, titias da internet! Tudo bem? Fala com as titias da internet, meu amor! Olha pra câmera! Fala, oi, titias, tudo bem? Hoje eu vou mostrar meu leite pra vocês. Olha só como eu tô esperta! Olha como eu tô esperta! Hoje minha mamãe vai mostrar o leite pra vocês, o leite que eu tô tomando, tá bom? Beijo, titias! Tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o leite que a Ana Luísa tá tomando. Vou falar um pouquinho sobre esse leite, que é esse daqui do Nestlé, o Nestogeno, que é o número 1. Esse daqui é de 0 até 6 meses. Ela tá com 3 meses agora. E a gente resolveu dar esse leite aqui pra ela pra poder complementar um pouco com o leite do peito, porque a Ana Luísa tá começando a rejeitar o peito. Não rejeitar totalmente. Aqui ela tá puxando bem pouquinho, ela toma um pouquinho e já para. Ela puxa duas vezes e para, já chora. Então, a gente tá achando que só o leite do peito não tá sendo o suficiente pra ela. E aí a gente resolveu comprar esse daqui da Nestlé pra gente tá complementando. Faz mais ou menos um mês que ela tá tomando esse daqui. No comecinho, na primeira semana, eu tava dando só à noite. Só antes dela dormir, pra ela dormir um pouquinho mais satisfeita, né? Com a barriga mais cheinha, pra tá evitando de ficar acordando na madrugada com fome. Então, a gente fazia uma mamadeira de 140ml e dava pra ela à noite, na hora de dormir. Hoje, eu já tô dando mais de uma vez. Eu dou à tarde, às vezes eu dou uma tarde, uma mamadeira, e uma noite antes de dormir. Então, hoje eu tô dando duas mamadeiras com esse leite aqui. Às vezes, quando ela não quer pegar de jeito nenhum o leite pela manhã, no peito, né? Aí eu também faço uma e dou a metade, a outra metade eu deixo pra dar à tarde. Entendeu? Porque ela tá mamando super pouco no peito, então a gente tá tendo que dar um complemento, que é esse leite aqui. Ela tem se dado super bem com esse leite. Até agora não teve nenhum problema, eu acredito e espero que não esteja. Tá bom, gente? Esse leite, ele é fácil de encontrar, ele tá na faixa de 20, entre 20 e 25 reais, dependendo do supermercado. Esse daqui é de 400 gramas. Pra passar um mês, tem que ser duas latas dessa. Pelo menos aqui em casa, porque a gente não dá o tempo inteiro só esse leite. Como eu falei pra vocês, ela também mama no peito de vez em quando. Quando ela quer puxar, ela puxa. Quando ela quer pegar, ela pega o peito. Mas também quando ela não quer, não adianta. Ela não pega jeito nenhum e aí eu tenho que fazer esse daqui pra não deixar ela com fome, né? Então, como eu tô dando pouco ainda desse daqui, eu dou no máximo duas mamadeiras por dia. Então, duas latinhas dessa aqui, deu pra passar um mês. A gente já acabou uma, já tamo com outra lata aqui. E tem um mês que ela tá começando, que ela começou a tomar esse daqui. E eu tô gostando. Esse leite aqui, ele não é um leite caro, não tem dado nenhuma reação nela, não tem dado ressecamento. Então, tá tudo bem, ela não rejeitou. Muito pelo contrário, ela pegou de primeira. Primeira mamadeira que a gente fez, ela tomou inteira. Tomou um pouquinho e depois de algumas horinhas ela tomou o restante, né? Mas ela gostou, não rejeitou esse leite não e tá tudo ok. Continua tudo do mesmo jeito. Ela tá dormindo bem melhor agora. À noite, ela dorme mais. Antes ela acordava até três vezes na noite. Hoje ela acorda uma vez só, por volta de quatro, cinco horas da manhã. Então, eu tô gostando bastante desse leite. Eu vou dar esse leitinho aqui pra ela até ela fazer os seis meses. Depois dos seis meses eu vejo se eu vou continuar com esse daqui ou se eu vou dar alguma outra coisa. Tá bom, gente? Então, esse é o leite que eu tô dando pra ela. Eu tô gostando bastante. Se você aí que é mamãe começou a introdução alimentar com o seu bebê e tá usando esse leite também, me fala aí nos comentários, conta a sua experiência. Vamos trocar a experiência aí, né, de mamãe pra mamãe. E aqui, sugestões são sempre bem-vindas, como eu falei pra vocês já em outros vídeos. Eu sou uma mamãe de primeira viagem. Então, eu tô aqui não só pra passar minhas dicas pra vocês, mas também pra tá aprendendo com outras mamães. Tá bom, gente? Então, é isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, opinião, pode colocar aí nos comentários que a gente vai trocando experiência, tá bom? Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu deixei a fotinha lá da minha página, bem aqui no comecinho do vídeo. E eu vou tá deixando aqui no bloco de informações também pra você estar acompanhando a gente lá, tá bom? Um beijinho, obrigado por assistirem e até o próximo.